Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Online E hoje galera, é pra fazer um videozinho top aqui pra vocês, beleza? E avisar também mano, que as contas para o GTA V galera, já estão disponíveis lá com o Pedro Mods, beleza galera? Se liga mano, é conta mano, nossa senhora, hoje eu vou dar uma dica pra você Você que não tem dinheiro aí no GTA V, ó, entre em contato com o Pedro galera O link tá aí na descrição, beleza? O link da página do Facebook dele O link lá do Facebook do Pedro, beleza? Vai lá mano e fala com ele Pedro, eu vim pelo RD, entendeu? Pra você tá adquirindo aí a sua conta galera, pro GTA V Online mano Pra ficar muito, mas muito rico mesmo mano, se liga Eu aqui ó, eu estou ali agora no momento galera, com 724 milhões mano Isso porque eu gastei, tinha 750 milhões galera E meu nível aqui ó, como vocês podem ver mano, eu tô no nível 555 galera Quando você adquire uma conta aí com o Pedro, você pode escolher né, o nível mano, de 1 a 700 mano Fica a seu critério aí, entendeu? E tipo, tudo desbloqueado galera, tudo mais tudo, mas tudo desbloqueado mesmo Sem contar que já vai vir com uma porrada de carros galera, e roupas aqui pra você, fechou? Então se liga mano ó, e tipo, eu vou falar aqui pra vocês galera, que agora você pode ser, tipo, na nova geração Digo isso pro Xbox One, PC e PS4 galera, você pode ser bilionário galera, é isso mesmo mano Você pode colocar na tua conta até 100 bilhões galera, mas tipo, ainda não é muito certo não galera Você vai entrar em contato com o Pedro, o Pedro vai te explicar tudo direitinho, beleza? E é por um preço bacana que o Pedro vai tá te passando essas contas galera ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, os trajes ó, executivo casual mano ó Tem todos os trajes aqui liberados galera ó, sem precisar de você ficar gastando dinheiro aí, entendeu? Indo lá na loja de roupas comprar trajes mano, se liga, não precisa cara, não precisa Tem todas, todas, eu tô mostrando só os trajes galera, mas também tem todas as peças de roupas aqui separadas Entendeu? Pra vocês estarem aí deixando o personagem de vocês do jeito que vocês quiserem mano, se liga Olha, sem contar que vai sobrar dinheiro pra caramba, porque você não vai precisar gastar com roupa Você não vai precisar gastar muito com carros, entendeu? Porque já vem muito igual Eu vou mostrar pra vocês os carros que tem lá embaixo galera, vou mostrar pra vocês agora Primeiro aqui eu tô mostrando os trajes, entendeu? Estão todos os trajes salvos aqui, trajes de golpe Essas coisas assim ó, pesado, cadê? Ó, combate de rua aqui, entendeu? Combate leve, se liga ó, combate pesado galera Mano, tem todos os trajes aqui já pronto pra você tá usando aí e se divertindo na sessão Porque vocês sabem né mano, quando você não tem dinheiro no GTA, é uma merda viu galera Não dá pra você fazer nada no GTA 5 Online, não dá pra comprar carro nem nada Deixa eu aproveitar que eu já tô aqui mano, eu vou entrar ó, no site aqui da ABN e já vou comprar o novo carro galera Já vou comprar o novo carro que é aqui ó, esse Progen Itali aí, Itali mano Tá ligado? Ó, GTB mano Caraca, eu vou comprar ele, cadê? Tem um modelo de fábrica e tem outra versão dele galera, agora eu não sei onde eu vou olhar Onde eu mudo a versão dele aqui, se ligou? Aqui ó, tem esse modelo modificado, deixa eu ver aqui É, eu vou comprar o modelo de fábrica aqui mesmo galera, vou colocar aqui no Eclipse Tower Eclipse Tower, pra mim tá pegando ele e aí a gente já vai dar uma tunada nele, beleza? Mas enquanto ele não chega, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar aqui ó, um Yacht mano, é isso mesmo galera ó A gente vai modificar ele, vai comprar aqui o Yacht pra ele ficar do jeito que a gente quer ó Aqui já acrescenta um milhão, entendeu? O acabamento aqui, vamos deixar cromado ou dourado, se liga Vamos deixar, vamos deixar cromado galera Vamos deixar acabamento cromado aí A luz aqui ó, presidencial mano, a luz de dentro dele ó Vamos deixar essa amarela aqui e a de fora A gente deixa o que? Deixa amarelo também né mano, pra ficar top Aí é mais 600 mil Que o modelo dele a gente pode colocar o mais caro Que é esse daqui, 650 mil Entendeu? Ou pode optar por colocar esses outros aqui galera Fica muito bonito mano, se liga É só modelo bonito velho Cadê, cadê, cadê? Vou deixar esse daqui mesmo galera É o que eu mais gosto mano, a bandeira do Brasil ali Entendeu? E deixa assim mesmo Ó, nosso iate ficou aqui A gente já tinha o iate na verdade né Mas pra modificar ele É, ficou por 2 milhões e 350 mil mano E a gente tem dinheiro Vamos pagar de boa, entendeu? Paga aí, de boa Cadê? Deixa eu olhar aqui agora Eu quero olhar aqui galera ó Ó, se liga Os veículos aqui a gente pode estar comprando todos galera Todos né Eu não vou comprar aqui agora, entendeu? Porque eu não vejo necessidade Mas se liga ó O Insurgent galera A picape Insurgent aqui também O Hydra O caminhãozinho ali Se liga O Valkyrie A Tecnical aqui Essa caminhonete Entendeu? Todos os veículos já estão liberados aqui Pra gente estar comprando galera O tanque de guerra O caminhão do exército Tudo, 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 tudo Galera Entendeu? Não vai ter necessidade de você ficar fazendo os golpes Pra tá liberando mano Porque já vai vir tudo liberado Se ligou? Eu vou pegar um novo carro galera Eu vou tunar ele mano E vou chamar o Rafa Pra dar um rolê, beleza? A gente vai lá pro iate mano Fazer uma zoeira lá no iate Fechou? Então bora descer lá pra garagem Pra eu mostrar pra vocês Os veículos que estão na garagem Aí galera ó Se liga mano Se liga em todos os nossos veículos Entendeu? Esses veículos aqui galera É os que já vem aí Com a conta né mano Que o Pedro manda pra gente São todos cromados aí Entendeu? Estão é Como que eu vou dizer pra vocês ó Eu não creio que estão todos tunados no máximo Né mano Mas tipo Um dinheiro desses aqui mano Não tem nem necessidade Entendeu? Eu acho que não estão galera Mas é capaz de estar Entendeu? Todos os veículos já modificados aí Tunados Mano ó Se liga Essa co-cromada é bem top Esse Esse X80 aqui galera Eu dei uma mexida nele Pra ele ficar bem mais da hora Entendeu? Diferenciar um pouco E esse daqui é o carro Que a gente acabou de comprar Se liga? É o carro que a gente acabou de comprar E a gente vai tá indo tunar ele lá agora mano Vamos lá galera Eu não sei se eu turno ele na Los Santos Cursos Normal Ou na Bini Mas vamos embora mano Aí galera ó Já vamos ir lá pra Los Santos mano Só que primeiro galera Deixa eu ir atrás de um viado Cadê tu Rafa? Chega aí E olha lá Viado é Tô doidão Cadê? 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 Ai Tô aqui embaixo Aí ó Entra aí no carro aí ô viadão Carro feio da porra O que nada Vai ficar top agora Galera O link do canal do Rafa mano Tá aí na descrição Pra você que ainda não conhece Beleza? Vai lá e já se inscreve Pra tá fortalecendo Fichou? Jóia E agora Rafa? Tudo na Los Santos Ou na Bênis mano? Na Bênis Vai lá pra tu ver o que tem Cara Deixa eu falar com vocês Entendeu? As contas para a antiga geração Ou seja PS3 Você pode ser até trilionário lá galera Ou seja Você pode ter trilhões daquelas contas É muito dinheiro cara Dinheiro pra cacete Ninguém gasta isso tudo no GTA mano Não Tem como 360 né Backbox 360 Você pode ser bilionário E agora que essa Nova atualização aí Ó Que o Pedro O Pedro agora ele disse que É capaz de conseguir colocar É Ainda não é 100% certo Viu Rafa? Mas tipo 50% mano Ele pode colocar até 100 bilhões na conta Entendeu? Pra nova geração Caraca Isso aí é Show de bola Entendeu? Claro que Não tem necessidade Da pessoa colocar isso em tudo Mas se quiser mano Ele eu creio que ele consegue Beleza? É só você entrar em contato Com ele lá galera Com o Pedro mano E tá falando que Foi pelo RD Beleza? Que aí ele vai fazer uma Conta bacana lá pra vocês O Rafa tá com a conta lá ó Que foi feita pelo Pedro também Entendeu? Na verdade até minha conta mano Essa conta aqui ó É a que o Pedro me passou recente Aquela lá foi que o Pedro me passou também Só que tá com o Rafa Quanto que tem de dinheiro nessa daí Rafa? Nessa aqui? Deixa eu ver Tem Um bilhão É isso Tem mais de um bilhão Espera aí Olha aí Tem mais de um bilhão Isso eu sei Aqui galera Vamos já É um bilhão Tem um bilhão Certeza? Uhum Um bilhão Três milhões Novecentos e onze mil Não Ah então é isso É eu tô bugado aqui É muito zero da porra É que é muito zero galera É muito zero É muito zero É o Pedro que me arrumou essa conta aí galera O Pedro é fechamento Entendeu? Não tem erro galera Vocês podem ir sem medo Que o Pedro vai conseguir É deixar sua conta aí top Vai te passar uma conta O mais rápido possível Entendeu? Só vou pedir a vocês Que tenham paciência galera Porque é muita mensagem Que chega pra ele Se ligou Rafa? Aí a galera Ah ele não responde Mas não é que ele não responde É a questão é muita gente É porque é muita gente Que vai lá chamar Se ligou? Deixar esse carro aqui Bem da hora Chafinho Mais bonito que o meu Não vai ficar Ah cala a boca Você vai ter que ir Boa mora longe Não é não Vai lá Traseiro cortar Tá igual o meu Já tá me copiando Já esse luxo Que nada Isso é costume De todo mundo ir lá E colocar a última Não rapaz Eu não sou assim Eu coloco mesmo Que não seja o mais caro Olha qual é o mais bonito Tô ligado Deixar esse escapamento Aqui ó Quádruplo titânio Galera Se liga mano Tem outro legal também Tem um mais fininho Ó acessório de capo Eita Vamos deixar aqui ó Trava cromada Mano Pra ficar bem da hora O capo dele aqui ó Nossa agora sim mano Na lozã O capo tem bastante Não tem muita Opções não Entendeu? Não Caraca mano Se liga Vou deixar esse daqui ó Esse daqui eu coloquei Capo de corrida Extremo galera Esse cinta da hora Buzina Não essa não Cadê uma buzina Que eu coloco sempre Eita Não tô achando mano Então deixa a buzina padrão mesmo Interior galera ó Painel dele Que isso mano Muda os botãozinhos Lé Ó você disse daqui hein Rafa Se liga Painel de carbono É dia de corrida Mostradores Foda Digital Caraca isso daqui também é show de bola Você tá fera Eu acrescento essa parada aí ó Cortador de giro Vou deixar o digital galera Mas deixa eu ver se tem um digital com cortador de giro Tem aqueles ali ó Esse aí Porta E ele tem mais ali no porta luvas Caraca essa daqui eu gostei mano Mas tem branca também né Tem Vou deixar essa outra A última é sempre melhor mano Não sei porque Olha os bancos Eu botei a original Esse banco aqui parece aquelas cadeiras gamers Tá ligado As pesquisas aqui elas são muito foda Caraca de competição repostada Beleza Pra me acabar com esse cara aí nas corridas ó Os volantes Ah deixa Tá ligado que tu não aguenta Rafa Aham Se liga mano Esse Não eu gostei desse daqui ó Cadê 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 Esse Fórmula profissional Cor das luzes Ah isso aqui é o de menos né mano É Não vai andar aí em primeira pessoa ou não vai ver essas coisas Que isso rapaz Vai me ganhar de todo ano de primeira Anda até sem ver Ah sim Tanto Antônio total galera Aí ó Fechou mano Aqui ó Luz Paróide Xenon É lógico né Neon Eu não sou muito fã de neon cara Não vou colocar neon A estampa dele agora sim mano Nossa Esse daqui hein Redwood Caraca Esse daqui também é top Esse também tá fera Esses assim eu não gosto não mano É muito colorido tá ligado Vou deixar esse daqui Então esse aí ó Aquele preto inicial também tá legal Qual Primeiro lá Esse aí ó Eu não coloquei nenhum mas esse aí tá legal O terceiro aqui Placas Deixar essa preta aqui mesmo né Todo mundo coloca a preta Eu não sei porque O principal dele Metade Caraca mano Ele preta Tá top hein Caraca Eu nem olho as outras cores não Tá louco Com secundária dele aqui galera ó Não Nada de com secundária Eu quero ele pretão maluco Mas só que esse preto dele ali não tá aquela Agora não Pior que já tá Um metade que já Cor interna Não tá mudando Na dica de nada né Claro que tá rapaz O banco O banco tá mudando? Ah sim Porque eu não tava vendo Então vamos deixar o banco aqui em cor Verde lima Não não Eita Doeiro Doeiro Deixa vermelho então Pra combinar com a cor secundária Isso aqui é vermelho vinho Você tá vendo Esse preto aí é vermelho vinho Né Caraca Pretão Antena Geradores de Que isso? Caraca mano Cara É um Tipo uns espinhozinho Vamos deixar esse daqui então né De carbono cara Mano esse carro tá muito da hora Mano Muito lindo esse carro Eu amo saia do carro velho Spoiler Agora sim mano É spoiler Tem pra caramba Agora sim falou meu nome Viu Spoiler Oi Eita Eu gosto De baixinho De baixinho assim ó Mais da hora Beleza galera E você vê galera O dinheiro não tá diminuindo quase nada mano Ainda estamos com 720 milhões Entendeu Eu coloco aqui transmissão de corrida O turbo dele é lógico né mano Pode faltar Tudo no talo Personalizadas da briga Ah não Essa daqui é horrorosa Originais da briga Eu coloco a caminhoneta Aquela Ah vou colocar essa daqui Rafa Não sei porque eu amo essa roda aqui mano Qual Essa daqui ó Essa É não Colocar aqui o detalhe dela vermelho Pra combinar com a Pneu Da top Galera vale muito a pena mano Colocar fumaça de pneu preto Nossa Vai fazer uma fumaceira Véi eu apaixonei com esse carro mano Cara é muito Muito caro Não tem Liga olha Nosso carro ficou muito da hora mano Ó Ficou muito mais Muito da hora Eu ainda quero ir numa corrida com esse carro Rafa Deixou Vou fazer Calma Aqui agora não tem necessidade da gente ir em mais nenhum lugar não Era só pra tonar o carro mesmo galera E mostrar pra vocês Esse dinheiro não diminuiu quase nada Continuamos aí 720 milhões Beleza É dinheiro demais Mas é aquilo que eu te falei galera Você vai tá podendo escolher a quantidade de dinheiro lá né É Claro que primeiro você vai conversar com o Pedro E ele vai te explicar direitinho Se vai ou não Tá podendo escolher Beleza Mas vai lá Entre em contato com ele Fala que você foi pela Rd Entendeu Eu já tinha feito um vídeo Mostrando aí Apresentando as contas do Pedro O link dele tá aí na descrição Foi o primeiro vídeo que eu fiz O link dele tá aí na descrição Se você ainda não viu Vai lá e vê Que você vai Tipo entender melhor Beleza E como eu disse mano Pra Xbox 360 Você pode ser bilionário De nível De 1 a 700 Do Best Trade Pode ser trilionário De nível de 1 a 700 Também E pra nova geração Agora você pode ter De 750 milhões A 100 bilhões Galera Claro que Não vale a pena Colocar Porque você não vai Usar tudo Mas vai lá e confessa Com o Pedro direitinho Que ele vai ver o que é melhor Pra tu Beleza Então é isso aí mano Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueça Deixando o like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito Pra tá fortalecendo Fechou? Manda um salve aí Rafa É isso aí galera Valeu valeu E destrói o carro aí mesmo Danado Pode comprar outro Galera O link do canal do Rafa Tá aí na descrição Beleza Pra você que ainda não conhece Vai lá e se inscreve Pra tá fortalecendo Fechou? Então é isso aí mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou valeu É nóis Fui